Glórias a Deus! Aleluia! Olha nós aqui de novo, a campanha de prosperidade, dia 4. Amém! Uh! Ó! Sinto a presença do nosso Senhor aqui, poderosa! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tudo arrepiado! Aleluia, Jesus! Te amamos! Vem sobre nós, sobre nossa casa, família, finanças, saúde! Amém! 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 Outra que é mais cheinha, outra que é mais magrinha. Separaram esses tempos, a dupla e tal. E esse Cacá falando que o filho dele vai buscar paçoca no mercado. E parando o estacionamento do mercado, vem a mulher chorando, chorando muito. E o menino dele perguntou, papai, pergunte para aquela mulher, por que ela já está chorando tanto? E aí o Cacá, eu queria até passar para vocês, mas eu não achei de novo o videozinho. E aí o Cacá foi e perguntou para a mulher, por que você está chorando tanto? Está desesperada, posso saber o que foi e tal. Ela falou, eu preciso conseguir alguma coisa para pôr na minha mesa, lá da minha casa hoje, porque meus filhos estão clamando por alimento. E ela está vendendo paçoca, gente. E ele saiu para buscar paçoca, que era um desejo lá da mulher, não sei. Ele foi para buscar paçoca e a mulher vendendo paçoca. Ele falou, irmão, vou te ajudar aqui, vou te fazer um pix. E ele fez um pix para ela de mil reais. E ela falou, eu não queria, me atente, mas eu não queria só o pix. Eu queria vender minhas paçoca. Ela falou, mas você não vendeu nada? Ela falou, eu vendi. Mas os 20 reais que eu tinha vendido, eu entreguei para uma pessoa que estava ali perto da ponte, também mais necessitada que eu. Então ela teve que dar quando o Espírito Santo pediu para ela. O Espírito Santo pediu para ela dar os 20 reais que ela tinha somado. E ela não conseguiu vender mais nada. Aí veio o Cacá e deu mil reais, que era 50 vezes mais o que ela tinha recebido. E aí está o Cacá testemunhando que no mesmo dia foi liberado a quantia de 50 mil reais para ele, sabe, de uma negociação que ele estava fazendo lá e estava parado e não ia receber. Sabe, vocês podem até procurar isso na internet, mas eu não lembro o nome das cantoras famosas. Elas das mais famosas do Brasil, das duplas sertanejas, mas eu não conheço. Uma mais cheinha, outra mais magninha. Tá? Olha lá, a Francisca falou exatamente. Cacá falou mesmo. Qual que é o nome das cantoras, por favor, para o povo poder ver, Francisca? Fala aí para mim. Simone. Simone e Simaria. Gente, olha o vídeo de vocês. Você vê que o cara está falando a verdade, né? E eu vi isso aí, era umas seis horas da manhã, sabe? E Deus falou comigo, sabe? É, porque o mundo espiritual se move assim. Ah, posso sair e falar disso de novo? Não, mas parece que as coisas cooperam. Parece que vem nos meus olhos. Eu não vejo. Gente, eu não vejo vídeo de cantora sertaneja. De verdade, para vocês, não vejo. Não acompanho, não sei o nome, mas parou na minha frente. E o Espírito Santo falou, preste atenção. E eu parei para ouvir, porque às vezes você passa por vídeos, por notícias, por manchetes, que você não dá atenção. O Espírito Santo falou, para, ouça. E o Espírito Santo falou comigo, você quer que abra alguma parte especial da tua vida? Chama a Deus para ti, sabe? Chama a Deus para perto e fala, pai, tem uma área aqui que está com escassez. Eu quero plantar semente nessa área. Ah, mas já fiz o Yom Kippur. Não mistura as coisas. Não mistura a nossa vida. É plantar e colher. São ciclos. Você não pode fazer o Yom Kippur, deixar chegar outro Yom Kippur para você fazer algo extraordinário. Eu faço todo mês coisas extraordinárias e colho milagres, gente. Eu colho milagres. E todo aquele que crê na palavra do Senhor colhe milagres, colhe sobrenatural. Amém? Eu disse para vocês, Val de Leide, nossas lives todas são feitas aqui no canal. Se você for inscrito no canal e clicar no sininho, quando a gente começar a live, que são... Eu vou tentar fazer três por dia durante 30 dias. Duas de manhã e uma noite, como escola de profetas. Então você vai receber notificação todo dia, tá? Só clicar lá no sininho que o YouTube te mostra. Mas vamos lá. Existe uma lei funcionando sobre nós, assim como existem as leis que o Senhor colocou. Por exemplo, você não precisa ordenar que o Sol não se atrase todo dia para aparecer. Que a Terra gire e o Sol apareça todo dia no mesmo horário. Você não tem que mandar que ele se ponha. Você não tem que ordenar que as árvores dêem o seu fruto. Que as folhas caiam. Que a chuva desça. E tantas outras coisas. Você não precisa ordenar que a rede da gravidade funcione. Ela já está funcionando. A lei da semeadura também já está funcionando. Experto são aqueles que já usam para o seu próprio benefício. Para o benefício da sua família. Amém? Então, tudo que o homem planta, ele colherá. Eu acho que está escrito em Gálatas 5, 22. Começa com 1. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Quer ver? Não. Não é aqui, não. Vamos ver aqui onde é que está. Espírito Santo de Deus, eu sinto a Tua gloriosa presença. Fala conosco, Senhor, de maneira profunda. Para que possamos entender, ó Pai, os Teus mistérios. Oh, Espírito Santo. Você consegue sentir na sua casa? Você não peça para ele. Eu quero te sentir. Fala, Espírito Santo. Entra aqui no meu quarto. Entra aqui na minha casa. Em vez de Gálatas 5, 22, que é o fruto do Espírito, é Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Semear, queridos, é uma escolha. Agora, a colheita é a obrigação. Tudo que você planta, você vai colher. Mas deixa eu ler um pedacinho do livro do Kenneth. Tá? Quem quer ser dizimista, tem as contas do comando. Quem quer ser dizimista nesse ministério, que nem a Val de Leide está falando, é só você pegar as contas do comando e colocar aqui. Alguém coloque meu celular aí na live, por favor. Aqui, dispostos e obedientes. Deixei minha última igreja em 1949 e fui para o ministério no campo itinerante. Isto de igreja em igreja, realizando o que chamavam de avivamentos. Depois de um ano no campo, em fevereiro de 1949 até janeiro de 1950, meus registros mostravam que havia recebido 1.200 dólares a menos em relação ao mesmo ano. Tá? Doze meses anteriores. Quer dizer, ele começou a ir para o ministério itinerante e começou a receber menos. Além disso, a igreja antiga fornecia a nossa casa paroquial. A melhor que nós já havíamos morado. E também custeava todos os serviços essenciais. Pagava todas as minhas despesas de viagem a cada convenção de que eu precisava participar. Estavam sempre comprando roupas, presentes para minha esposa e para mim. Olha o que ele estava enxergando com os olhos carnais, circunstâncias. Quanto está chegando de diferença de um ano para o outro? 1.200 dólares a menos. Os dólares naquela época não valiam como um vale hoje. Valeu muito mais. A gente sabe disso. Tá? E agora eu estava por conta própria. Tinha que pagar pelo aluguel, pelos serviços essenciais e as convenções a minha própria custa. Pagar pelas despesas de viagem, roupas, reuniões e aí por diante. Durante aquele primeiro ano no campo, minhas roupas e meu carro estavam desgastados. O carro estava com quatro pneus careca e sem estepe. Talvez essa seja a sua condição hoje. Você está se sentindo desamparado. Parece que tem que pagar todas as contas são para você. Amém? Mas aqui vamos lá. Durante aquele primeiro ano no campo, minhas roupas e meu carro estavam desgastados. Na verdade, as coisas estavam tão ruins que eu tive que vendê-lo para um ferro velho. E consegui o suficiente por ele apenas para pagar os juros. E não o total de três empréstimos diferentes que eu havia feito. Talvez, queridos, aqui essa história bate com a tua. Talvez você está pagando agiota, talvez você está pagando crédito. Cartão de crédito é como um agiota. Só não tem esse nome. Mas tem que pagar ali uma porcentagem grande por todo mês para usar o dinheiro do banco. Isso vira bola de neve. Você nunca para de usar o dinheiro do banco. E você precisa, em nome de Jesus, pôr um stop nisso. Acabar com esse terrível hábito. Você sempre vai pagar mais dinheiro em todas as coisas que você usa. Crédito. Amém? E se você não paga, vem uma bolada maior ainda. E fica sendo escravo do sistema financeiro mundial. Amém? Com pouco o que restou, compramos uniformes escolares para as crianças. E isso nos deixou com praticamente nada. Morávamos em um apartamento em três quartos. Quem não tinha um quarto e dormia em uma pequena cama dobrável na cozinha. Que era o espaço onde eu estudava a palavra quando voltava do campo. Eu estava em uma reunião no leste do Texas, quando decidi falar com o Senhor sobre os nossos problemas financeiros. Olha aqui quando começa a vitória do Kenneth Reagan e da sua família. Ele chamou o Senhor e falou sobre os problemas financeiros. Aqui talvez seja o seu começo. Parar tudo, fazer uma campanha, chamar a Deus e falar, Deus vem cá. Amém? Tu és o Deus que soluciona todas as coisas. Vamos conversar. Comecei a fazer um jejum parcial. O que é parcial? Que lá, sei lá, até o meio dia pode ser. Ou tirar alguns alimentos que ele gosta. E todas as tardes eu passava horas em oração. Falo com o Senhor da mesma maneira que falo com você. Porque afinal de contas, ele sabe de todas as nossas intenções. E não há razão para representar. Disse isso na escola de profetas ontem à noite. Seja você falar com Deus. Você vai ganhar muita intimidade. Mas não é isso que eu vou falar agora. Mas pegue as lives de escola de profetas que ontem foi a primeira. E terão 30 ou 35. Tá? Hoje vai ter de novo às 8 horas. No terceiro dia, eu estava com todas as minhas dívidas dispostas. Bem na minha frente e na frente do Senhor. Imagina, ele pegou todos os papéis e falou, Senhor, ó, tá tudo aqui. Talvez você nem saiba tudo que você deve. Faça uma reunião com Deus. Chama ele e apresenta tudo. Fala, Pai, tá tudo aqui que eu devo. Porque talvez você nem se organizou para saber tudo que você deve. Para ter um plano. Para ter uma direção. Para poder olhar de uma maneira macro. Hã? Para depois tomar ações e resolver aquilo. Né? Então, no terceiro dia, ele disse, agora, Senhor, você tá vendo como estaria melhor se eu tivesse ficado na minha igreja, ao invés de ter obedecido o Senhor e ter ido para o ministério itinerante? Ter ido para o campo? Era isso que eu queria fazer, afinal, Senhor. A minha vontade era ter ficado na igreja. Tá quase culpando a Deus. Foi o Senhor que me tirou de lá. Abrir-me em igreja em Isaías 1,19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Preste atenção nesse versículo que tá em Isaías 1,19. Ele abriu a igreja dele em cima desse versículo. Se você quiser, quer dizer, uma C, esse S, E, preste atenção que a Bíblia é cheia de pérolas, de delícias. Aqui tá dizendo assim, se quiserdes. Já tem um mistério aqui. Se é uma palavra condicional. Se, sim, você tem um resultado. Se, não, você tem outro. Mas aqui mostra, você tem o livre-arbítrio. Se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Se você não quiser e desobedecer, você não vai comer o melhor dessa terra. São leis que funcionam diretamente com a tua vida. Mas Deus não te obriga. Ei, você vai ter que obedecer. Quem te obriga é Satanás, com os impostos que ele impõe, com as obrigações que ele impõe, com coisas que estão obrigadas você a obedecer. Deus não. Ele coloca aqui diante de você. Se você quiser e obedecer, você vai receber isso. Vai comer o melhor dessa terra. Aqui, Kenneth Higgins não tava comendo o melhor dessa terra. Eu já passei por essa fase. Eu passei por fase que eu não podia entrar no mercado e escolher o que eu ia comer. Por Deus dos céus, meus amados. Eu acho que vocês já me conhecem, pelo menos a maioria. Eu odeio mentira. Eu odeio falsidade. Odeio. E às vezes eu tenho que conviver com pessoas que mentem. Mas quando elas começam a mentir, eu pego assim, instantâneo. No começo da mentira. Parece que o Espírito Santo falou, já que você não gosta de mentir, eu vou te dar. Esse discernimento. E eu e o Célia passamos por momentos que a gente entrava no mercado e ela não podia escolher nada e eu não podia escolher nada. A gente tinha que ir direto, comprar o básico, ali o arroz, o feijão, o pão e calcular muito. Então eu chorava. Eu ia de mão dada com ela, mas eu virava a cara pro lado, fingia que tava olhando as coisas e limpava a lágrima dos olhos. Porque eu já tinha experimentado ter na minha vida. Trabalhava em trabalho secular. Trabalhei 17 anos nas empresas do meu pai e da família. Então eu tava acostumado a ter, a gastar, a comprar quando eu quisesse. Mas eu cheguei num tempo que eu também me lancei na obra. E assim ainda eu trabalhava de maneira secular. Mas teve momentos que o senhor fez fechar tudo. Teve uma quarta-feira que eu entreguei 84 currículos via internet. 84 currículos de uma pessoa que tava se formando na administração de empresas, com ênfase em comércio exterior. Que fala três idiomas, não perfeitamente, mas tem. E com currículo de 17 anos na mesma empresa, passando por diversas áreas, com especialidade em vendas. E ninguém me chamava pra nada. Pessoas que tinham currículos piores que os meus, com pretensão salarial menor, eram chamadas. E eu falei, pai, que satanás tire as mãos de cima dos meus currículos. E o senhor falou, quem tá com as mãos em cima do seu currículo sou eu. Quero te ensinar a respeito de níveis de fé. Se você nunca precisar gerar um litro de leite, você nunca vai saber como é gerar um litro de leite. Se nunca te faltar alguma coisa, você não vai saber como gera. E você é líder de outros líderes. Você tem que entender de níveis de fé. Como gerar, como ter fé pra eu trazer pra você. E aí por aqueles dias, já contei essa história, vou voltar a contar. O Arthur acordou cedo e falou, papai, eu quero um TT. O que é o TT? Um leite com lescal. Fui checar os leites. Acabaram. Falei na dispensa. Acabaram. E eu fiquei muito indignado. Falei, senhor, eu trabalho na tua obra. A tua palavra diz, se quiseres obedecer, vão comer o melhor nessa terra. Falei, por que eu não como? O senhor falava, porque eu não cria. Eu não pedia. Mateus 7, 7 diz o que? Vou pegar bem certinho pra você. E é fácil de você lembrar. Porque Mateus 7, 7 é a sequência de números. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta abri-se-vos-á. Amém? O que que acontecia? Eu não pedia o leite, o pão, o arroz. Não pedia essas coisas. A semente. Então, aquele dia, eu parei minha vida, chamei Deus, falei da minha dificuldade com ele. E orei e falei, pai, o Arthur tá pedindo leite, que vergonha. Enquanto eu trabalhava de maneira secular, eu tinha o dinheiro pra comprar o leite pra ele. Agora eu não tenho. E as portas não se abrem. Eu quero trabalhar. Eu pego serviço até de bater a massa e fazer uma calçada. Sabe? Sabendo fazer importação, exportação, várias coisas. Vendas. Vendas de peças. Conheci de autopeças de caminhões. Scania, Volvo, Mercedes, DAF. E não tinha dinheiro pra alimentação. Entrei no quartinho e falei com Deus. Não demorou 35 minutos. O Luizão, hoje apóstolo Luiz, parou com a moto na frente de casa. Eu já contei essa história muitas vezes. Mas impactou meu coração. Aprendi a gerar no espírito nesse dia. Eu pedi pra Deus 5 litros de leite, mais nada. E o Luizão chegou lá em casa, sem saber de nada. Sem mandar uma mensagem pra ninguém. Com 5 litros de leite no porta-mala. No porta-mala não. Na garupa da moto. Naquela parte que chama garupa. Com aqueles elásticos de moto. Sabe sobre as caixinhas de leite. As caixinhas foram apertadas pelo elástico até elas estufarem. Ficarem estufadas assim. Ele chegou com 5 litros de leite na minha casa. E falou. Ô, Ronaldo. Ele era meu amigo. Na época eu era pastor. Ele falou. Confere. O Espírito Santo tá me incomodando. Desde as 4 da manhã. E eu fui orar. Era 7 e meia da manhã. 8 horas. Não sei. Né? Então, desde as 4. O Espírito Santo já tava tocando o coração dele. Porque ele tinha que comprar os leites. Deu lá na minha casa. E ontem eu preguei na escola de profetas. Que antes nós abrimos os nossos lábios. E falar com Deus. Ele já tem resposta pra nós. Porque ele não vive nesse tempo. Ele já sabe que você vai clamar e pedir. Antes que você peça. Nós estamos vivendo um tempo. Mas Deus já viveu isso. Já escreveu o Apocalipse. Ele já sabe como vai ser o fim dos tempos. E ele olha isso tudo de fora. Só tá vendo nós passarmos. Tremendo, né? E esse é o nosso Deus. Que tá vendo tudo acontecer. Deus esperou faltar. Pra mim ver necessidade. Pra mim me posicionar em oração. E gerar os litros de leite. Que esses litros de leite hoje são carros. Hoje são finanças mais altas. Hoje são aluguéis altos. Hoje são todas as coisas que nós necessitamos. O gigante caiu por terra. Então pra aumentar os seus níveis de fé. Assim aconteceu com Davi. Amém? São vários níveis. Davi antes de enfrentar com o Lias. Ele enfrentou um urso. Ele enfrentou um leão. Então antes de eu conseguir dinheiro. Pra fazer coisas grandes. Deus fez eu necessitar de leite. De cesta básica. E de outras coisas mais. Amém? É fácil você pedir alguma coisa pra alguém. E esse alguém te atender. Agora é lindo você falar com Deus. E Deus trazer alguém pra te atender. E é esse estágio que Deus quer que você viva. Não pedir pras pessoas. Não que seja errado. Mas Deus quer que você chegue no nível de você pedir pra Ele. E Ele te atenda com pouco tempo. Essa é a conexão de intimidade que eu estava falando ontem à noite. Isso é prosperidade. Crer que Deus é o Deus provedor. Dono do ouro e da prata. Mas tem dólares no céu? Euros? Tem reais no céu? Não. Está no bolso das pessoas. Mas assim como o demônio vem e influencia uma pessoa pra cometer coisas hediondas. Crimes, assassinatos, roubo, corrupção. Assim os anjos do Senhor e o seu próprio Espírito Santo tocam no coração de pessoas pra doarem, pra fazerem. Quebranta corações até o coração de satanistas, do faraó. São quebrantados quando Deus quer. Se Deus quiser, nem o rei dorme. Lembra do rei que ficou sem sono? E acordou de noite e ficou totalmente com insônia e não tinha nada pra fazer. Ele foi catar o livro de crônicas do seu reinado, que é o diário do rei. E foi lá folhear e patatá, patatá. O que que ele achou lá no meio? Assim como Deus me mostrou aquele vídeo do Cacá hoje pra falar com vocês, que Deus já queria que eu falasse com vocês, também através daquilo, também através do meu testemunho, também através do Quênif, também através da tua vida. O rei foi lá e achou, no meio de um livro de crônicas, cheio de coisas. E ele falou, ei, um tal de Mardoqueu, em outras bíblias, Mordecai, me salvou aqui pra uma selada que ele ia me matar. O que que foi feito pra esse cara? Honraram ele? É a minha vida. Passou batido, mas Deus fez relembrar. Deus é bem justo. Deus pode te abençoar e levanta de fundo, de onde que tiver. Muda os céus e a terra e tudo o que tiver nela. Amém? Mas faz aquilo acontecer. Então, que nível de fé você tá alterando? Pra Davi enfrentar o urso, pra Davi enfrentar Golias, Deus preparou ele. Primeiro enfrentou o urso, depois enfrentou o leão, aí enfrentou Golias e depois o exército de saúde inteiro. Então são níveis. Era muito mais difícil enfrentar o exército de saúde que Golias. Mas Deus vai te testando. Começa com leite, começa com pão, começa com você pedir pra anjos buscarem a finança que você precisa. Vou falar uma coisa importantíssima. E depois, mais pra frente, eu vou falar mais. Mas chegou o tempo de já começar a dar uns pitacos nisso. Você vai aprender. Anjos são muito reais. E são seres que foram criados por Deus pra ajudar você a herdar a salvação. E se eles foram criados pra ajudar você a herdar a salvação, eles têm a obrigação de te dar o necessário, o sustento, tudo que você precisa de necessário pra poder passar os seus dias aqui na Terra e herdar a salvação. Então isso inclui suas contas, inclui vestimenta, inclui transporte, inclui alimento, inclui tudo o que é pra tua necessidade de subsistência. Então você pode se dar ordem a anjos. Anjos, eu tenho essas contas, eu tenho essa dificuldade, eu tenho aqui, esses valores, vão buscar esses valores pra mim. Como é que eles vão buscar? Eles vão assaltar um banco? Não. Eles vão tirar a escondida de pessoas? Não. Eles vão tocar em corações de pessoas que vão sentir de te dizer sim, de te ajudar, de enviar portas que vão se abrir oportunidades. Você tá me entendendo? Vão abrir portas. E você vai receber aquilo que vai suprir tuas necessidades. Amém? Tem pessoas que nunca imaginaram isso. Nunca pediram. O próprio Kenneth que prega isso, mas não é nesse livro aqui, não é agora. Tá num livro dele que mudou muito a minha vida, que se chama Chaves Bíblicas pra Prosperidade Financeira. É tremendo. Eu já cheguei no monte e falei, Senhor, eu preciso de 17 mil pra amanhã. Pra amanhã, Senhor. E nada que eu cumpri pro meu deleite, eu não cumpri nenhuma joia, nada que supérflua, eu falei, tudo pra tua obra. No outro dia chegou tudo. Você vê, não chega nada nenhum dia, 15 dias sem chegar nada, nada, nada. Aí num dia, chegou tudo. Por quê? Porque eu tive uma conversa com Deus, enviei os anjos pra buscar o que eu precisava, e eles foram. E trouxeram. Ah, mas nunca aconteceu comigo, apóstolo. Já fez isso? Já colocou em prática? Por isso que eu digo que é tão importante os códigos bíblicos. Entender os anjos são seres ministradores pra ajudar você a herdar a salvação. Se um anjo tem tanto poder que matou 185 mil pessoas no amanhã, imagina o poder que ele tem pra poder trazer finanças pra você. É nada. Imagina o Deus poderoso, então. Se anjos são a primeira classe de esferas de seres celestiais tão magníficos, são anjos, arcanjos, querubins e serafins. Sete mil vezes mais fortes um que o outro. Um anjo é sete mil vezes mais poderoso que um homem, e aí por diante. Amém? Anjo, arcanjo, querubim e serafim. Serafim fica só diante do trono de Deus. Satanás, que tinha tanto poder, era um querubim ungido. Imagina as esferas, os poderes. Mas não é disso que nós vamos falar. Eu já tenho aula sobre angelologia. Não é disso que nós vamos falar. Nós estamos falando sobre prosperidade. Mas pra você ter noção do tamanho do suporte celestial que você tem, às vezes você não usa. E você não prospera porque você não sabe usar. Você não sabe usar semente, você não sabe usar os anjos. Você não chama o Senhor pro teu problema. Você não para pra você colocar tudo diante dele. Mas vamos voltar, porque senão eu vou tão longe, né, queridos? O Espírito Santo vai dando. Isso é uma mensagem profética. Mensagem profética. Alguém, por favor, liga agora pra apóstola, no sério. Fala pra ela parar de me ligar, que eu tô em live. Aqui ela tá me ligando e vai cair a live de novo. Tá bem? Por favor, alguém liga rápido pra ela. A minha tá desconectada aqui me ligando. Por favor, senão vai cair a live de novo. Né? Tá? Pra mim poder continuar. Vocês viram como que o Kenneth Hagel tá dizendo aqui? Se quiserdes e obedecerdes, comerei o melhor nessa terra. Amém? Aqui tá dando pra nós... O que Deus tá falando pra nós aqui? Preste muita atenção. Seja espiritual agora. Tá? Por favor. Tá falando. Se você quiser e obedecer, tem que ter obediência e tem que ter a tua vontade. Você fala, eu quero e vou obedecer. Tem pessoas que ficam brigando pra não dizer, mas eu não vou dizer, mas eu não vou fazer, eu não vou ofertar. Não tem problema. Mas não venha querer desfrutar dos anjos que vão estar servindo um filho de Deus e não um ladrão no reino. Me perdoe a sinceridade. Eu não quero aqui fazer você ficar chateado com você mesmo. Eu quero mostrar pra você que tem como a gente desfrutar das coisas celestiais, das leis que já estão funcionando, que já funcionaram pra todos os seres humanos que quiseram obedecer essa palavra. Você tá pedindo, apóstolo, pras pessoas te mandarem dízimo aqui? Não. E sim, a gente vive também da ajuda das pessoas. A Bíblia diz que você deu um copo de um profeta pra um profeta, um copo de água pra um profeta. Amém? Você vai ter um galardão de profeta, o profeta vai dar do favor de Deus pra você que ele tem, ele vive pra Deus. Tem um depósito sobre os profetas de Deus de favor e esse profeta vai orar por você e vai abençoar você. Então, quando se eu abençoo um profeta, já tem galardão. O comando do Águia serve milhares de profetas. Vocês imaginam como é que é essa terra. Amém? Mas não é disso que eu vou falar. Voltando aqui pro foco. Se quiserdes. Não é obrigação. Deus é tão maravilhoso que ele pede pros ministros serem dispenseiros. O que é dispenseiros? Pega a palavra da dispensa. Pega a palavra e entrega pra eles. Quem quiser obedecer, vai obedecer. Ninguém é obrigado. Deus é tão maravilhoso que ele fica triste com você se desviar, virar um bebo, uma prostituta, um traficante, um ladrão, um satanista. Mas ele permite, ele deu a oportunidade de você viver o que você quiser aqui nessa terra. Então é maravilhoso ver o que nós temos. Deus poderoso que colocou, lê e falou, ó, vocês querem comer o melhor nessa terra? Tem um caminho, mas não é obrigado não. Quer comer restouro? Quer comer resto? Quer comer porcariado? Tem aí. Satanás tem um caminho, eu tenho um outro caminho. Se você se enquadrar nas coisas dessa campanha de prosperidade, se enquadrar em tudo e ouvindo elas e marcando no papel, ele falou, eu vou prosperar muito, eu vou enriquecer, eu vou também ser próspero da minha saúde, eu também vou ser próspero, sabe, nas minhas finanças, no meu casamento, com meus filhos, eu vou ter todas as coisas. Eu comecei a orar por algo aqui, já tive notícia hoje que uma pessoa vai para o México para liberar aquilo que eu queria dela para mim, que eu queria que ela fizesse algo. Escutei agora aqui, da boca de uma colaboradora que vem aqui em casa aqui ajudar com a limpeza uma vez por semana. Comecei a gerar, já aconteceu Deus, já morreu os pauzinhos. Recebi a notícia agora há pouco. Agora há pouco eu estava no porta-malas do meu carro, que eu fui buscar umas coisinhas no mercado, água e tal, para cá. Falei para o meu filho, você está orando já por tal coisa? Meu filho falou, eu estou orando, pai. Eu cheguei aqui dentro, a irmã aqui veio me contar que tal pessoa vai para o México e vai liberar algo para nós. Gente, eu não posso falar do que é porque Satanás entra para o meio e tal, mas que tremendo. Já começamos a gerar no coração, começamos a orar. Já temos notícias. Assim que nós vamos, passinho, passinho, passinho de formiga, mais vários. Todos os dias essas coisas vão somando e você vai prosperando. As suas atitudes vão ser... Meu Deus, essa cadeira eu tenho que passar óleo nela, né? Ó, está fazendo barulho. Estou sentindo a presença de Deus aqui, da vontade de chorar. Mas vamos lá. O que ele veio e disse que citou essa passagem, né? De se quiser desobedecer e descomerei o melhor nessa terra. Para Deus novamente. E lembrou a Deus que ele havia recebido 1.200 dólares a menos do que recebia no tempo em que pastoreava uma igreja. Lembrei a Deus que as minhas roupas estavam gastas. O meu carro já tinha ido, estava sem carro. E eu diria, Senhor, Tu disseste aqui na Tua palavra, se quiser desobedecer, descomerei o melhor dessa terra. E com certeza eu não estou comendo o melhor dessa terra. Meus filhos não estão vestidos adequadamente. Meus filhos não são alimentados adequadamente. Não temos uma casa adequada. Eu sei que o problema não é Teu, Senhor. Porque o Senhor nunca muda. Então, onde está o problema, Senhor? E uma voz mansa e suave do Senhor falou ao meu espírito. Não ao meu ouvido. Aí, preste atenção. Falou ao meu espírito, no íntimo do meu ser. Olhem a resposta de Deus. Dê muita atenção para isso. O que o homem fala tem a sua importância. Mas o que Deus fala tem uma tremenda importância. Aprendam isso na sua caminhada. O que Deus fala é colocado lá nos top dos top. Tá? Em primeiro lugar, voz de Deus, né? Essa passagem que você fica citando para mim, de se quiser desobedecer, descomerei o bem dessa terra, o melhor dessa terra, a razão pela qual você não está comendo é porque você não está qualificado para isso. Você é obediente, mas você não quer verdadeiramente. você não pôs na tua mente. Então, você não se qualifica para comer o melhor dessa terra. Não me diga que leva muito tempo para querer. Eu sei que não. Fiz um pequeno ajuste dentro de mim. Em dez segundos, eu comecei a querer muito, diz o que ele fez. Amém? E eu disse ao Senhor, agora eu quero, agora eu estou disposto. Tu sabes que eu estou disposto. Calma. Você aí agora. Será que você determinou? Eu vou fazer essa campanha inteira, eu vou semear algo pela minha vida, eu vou começar agora, eu vou colocar tudo em prática, eu estou fazendo direito, eu estou marcando, mas eu vou colocar todas essas coisas em prática e eu começarei a prosperar antes de entrar o 2023. E já no meio do ano de 2023, eu estarei muito mais confortável, tranquilo e vivendo o sobrenatural de Deus. Faz um plano mínimo para oito meses, querido. Oito meses, você não prosperou a vida inteira, não é no primeiro mês que você vai prosperar, é com uma mudança mental, uma mudança de atitudes, uma mudança emocional, é chamando a tua equipe, tua família, eu falei, vai mudar algumas coisas, algumas coisas você vai reter, arrumar, modificar, algumas coisas você vai mudar na mente, você vai chamar a Deus, fazer uma reunião com Deus sobre todas as suas coisas. Vou até tentar fazer uma reunião dessas, chamando as minhas coisas diante de vocês, para você ver como você faz essa reunião com Deus, com muita sinceridade, sendo você, nada de tramando coisas demais, mas deixando fluido o Espírito, entrando em você e, sabe, e lavando as coisas diante do Senhor. então tem um dia que o teu carro para de andar de ré, sabe, você está andando de ré, finanças arrebentadas, saúde arrebentada, emocional arrebentado, família detonada, espiritual abalada, de repente teu carro para de andar de ré, já é um grande sucesso. Estava andando de ré, pagando dinheiro para a giota, para cartão de crédito, tudo que você recebe, acaba rápido, parece que você pôs num saco furado, começa a frear. Várias ações, várias coisas começam a mudar. Aonde estava vazando no meio dos seus dedos, já não vaza mais, você fechou. estava vazando um monte de finanças, um monte de coisa. Opa, aqui não. Estava pagando juros para bancos, isso, aquele outro e tal. Coisas caras. Você começou a ter revelação de Deus. Ei, arruma aqui, arruma ali, mexe lá. O carro estava andando a 50 por hora de marcha, a ré, depende que está andando a 10, já é sucesso, mas está andando de ré ainda, após, por isso que eu disse pelo menos 8 meses. Está andando de ré sim, mas não está andando a 50 por hora. Você não está pagando 2 mil por mês para o banco, agora você está pagando 200. Aí chega na hora que para, zero a zero, você não está ganhando nada, mas você já parou, você se tornou um desmista, se tornou um ofertante e as coisas começaram a mudar. O carro parou de andar de marcha ré, aí no outro mês você começa a ver que o carro está 5 por hora para frente. Está muito lento, mas já está andando para frente. Às vezes a gente quer resultados imediatos, a gente fica aqui tapado. Ah, não funcionou tudo de uma vez, é assim que eu prosperei com Deus. dia após dia, li conteúdos de prosperidade, amei a prosperidade. Quando o dinheiro entrava, eu parei de ser um gastão. Tem uma coisa muito séria que eu vou falar para vocês, entenda, essa live é muito importante, principalmente essa parte. quando chegava uma quantia na minha mão, eu tinha uma formica que me cutucava, o que você vai fazer com esse dinheiro, vamos gastar, tal, então eu nunca tinha nada porque eu não sabia poupar. Mas eu falava, mas é tão pouco, o que adianta eu guardar 200 reais? 200 reais não compra nada, mas no primeiro mês eu guardei 200 reais, eu tive uma atitude de pedir para Deus me ajudar. Aí eu abri uma conta que não custa nada para você abrir, nada, você abre pelo celular, não precisa nem no banco, nem por qualquer banco, abre uma conta. E vai lá e joga aquele dinheiro, fala esse dinheiro que eu não tiro, eu posso tiver que passar, mas eu não tiro. essa conta aqui chama propósito com Deus, e eu não tiro, esse dinheiro só multiplica. Aí aquele carro que estava andando para trás, tem 200 lá na conta, mas eu esqueci, e a tua esposa também, teu esposo também, não tem dinheiro. Olha o Paulo falando uma coisa especial aqui, quando você chega no fundo do poço, o resto é para cima, para baixo não dá mais, teu carro parou de andar de E, agora é para frente, ah, mas não, essa palestra vai atacar você, não adianta nada você guardar 200 reais, mas no primeiro mês você guardou 200 e a tua oração continuou, e o Espírito Santo começou te dando estratégia, e no segundo mês, absurdamente, você recebeu um dinheiro extraordinário que não era para você receber, você ofertou, dizimou, e sobrou mais 700, você foi lá e pum, na mesma conta, aí você começou a ficar feliz, e tem 900 lá na conta, aí a pouco tem 100 mil, é assim que vai, teu carro parou de andar de ré, começou a andar para frente, você ofereceu para Deus um ônibus novo, começou a mudar a tua mentalidade, a tua mentalidade não é mais, tudo que chega é gasto, porque se a gente quiser, todo o dinheiro que chega, é gasto, agora se tiver outra mentalidade, que não vem aos poucos, a mentalidade está com 40 anos, talvez de um jeito, 30 anos, ou 25 anos, você freia e fala, de hoje em diante, eu poupo, parte do meu dinheiro, porque a Bíblia diz, em Eclesiastes, que a formiga é esperta, ela armazena no verão, para no inverno ela ter, quando chegar alguma surpresa na tua vida, uma pandemia, alguma coisa, está lá o teu suporte, não deixa tudo para Deus, não faz a tua parte, a parte de Deus é sobrenatural, e a tua é natural, essas coisas que eu estou falando são naturais, pode vir estratégia do céu, mas se você não fizer, Deus não vai pegar a tua palavra, a tua mão, sabe, e vai fazer você não pôr o cartão de crédito lá, defina que você não vai usar o cartão de crédito, se não for uma urgência muito grande, tá, e aí sim, aquilo vai parar de ser um ladrão na tua vida, e vai ser uma segurança, pô, quando eu preciso comprar uma passagem aérea, eu compro aqui picada algumas vezes, se eu quiser, se não, não, também, defina que você vai pagar à vista, e pedir desconto em tudo aquilo que você paga à vista, que pelo menos 5% de desconto, pelo menos 3%, na maioria dos lugares, a média é 5%, tem lugares que dão 10%, se você pagar à vista, no Pix ou dinheiro, porque o cartão sempre já cobra alguma coisa das pessoas, então não custa nada você pedir desconto na hora de pagar à vista, nada, tá, mas não é disso que eu vou falar, eu vou voltar aqui, tá, vocês estão entendendo que tem um caminho, mas você tem que querer, se quiser, se quiser, xalão, pastora Larissa, tá bem, vem aqui, a pastora Larissa vem com a turma aqui, vão ser muito abençoados, se Deus quiser, e tá aqui, que ele foi reclamando com Deus, e Deus falou, você não tá qualificado, vamos continuar, e o diabo sabe que eu tô disposto, senhor, agora eu tô pronto, eu tô disposto a comer o melhor dessa terra, porque tu me dissesse que tudo que faltava era querer, sim, ele disse, sei que você está, e em seguida, o senhor me alertou sobre outra questão, seu problema é que você não pratica, que você pega Kenneth Reagan, filho meu, eu já fui assim, eu não praticava o que eu pregava, ei povo, dizime, e eu não dizimava, ei povo, oferta, eu não ofertava, eu tô alegrando o senhor com o que eu tô fazendo mediante semeadura, amém, eu semeio, eu semeio mais que o meu dízimo, muitas vezes, sempre, sempre, todo mês, e é incrível o que vem, é incrível, eu doei todos os móveis da minha casa, eu vim morar numa casa que tinha todos os móveis, mas desde máquina de lavada dessas costas, a última que teve, a última é a que estava aqui, a mulher construiu essa casa toda, e saiu, liberou pra nós, acabou de construir tudo zero, e falou, Toma, eu não quero viver aqui, Toma, eu não quero viver aqui, tô sentindo mal aqui, ela é a tenista, ela tem 78 anos, é campeã brasileira de tênis, 78 anos de idade, da idade dela, sabe, ela falou, eu gosto de gente, não quero viver aqui na chácara, fiz a casa pra matar um gosto, não quero viver mais aqui, Toma, vivam aqui, Deus fez coisas extraordinárias, e aí o senhor orando, pai, nós queremos morar num lugar tranquilo, numa chacrinha, que é muito melhor, flui muito melhor, não tem pessoas em volta gerando coisas e batalhas e tudo, e aqui os macumbiros não podem entrar pra fazer macumba na frente da minha casa, tem uma portaria bem longe daqui, amém? Tudo que a gente queria, quem preparou? O senhor, mas foi plantado, plantamos, colhemos, plantamos, colhemos, amém? Aí Deus disse, ei, seu problema é que você não pratica, você prega, Kenneth, e o Kenneth falou, uau, que golpe direto, apoiei as mãos no estômago, pois doía como se alguém tivesse me dado um soco bem ali, senhor, tu me deste um golpe com essa, mas eu pratico o que eu, o que prego? O que o senhor quer dizer com você não pratica o que prega? E protestei com o senhor, e Deus falou pra ele, você prega a fé, mas você não pratica a fé, e aí que ele saiu na defesa dele mesmo, ora senhor, tu sabes que pratico, em todos esses anos, desde que eu recebi minha cura, eu nunca estive doente, eu sempre recebi cura, e meus filhos sempre receberam cura, sim, Deus respondeu, você pratica a fé, no que se refere a cura, e isso é louvável, mas você usa a sua fé somente pra cura, salvação, e batismo com o Espírito Santo, o que que Deus está querendo dizer pra nós aqui? Você precisa ter fé pra finanças, não adianta você ter fé específica pra áreas distintas, cura, libertação, batiza com o Espírito Santo, então, a dificuldade pra nós hoje do comando águia, é fazer entrar na cabeça de pastores que estão com a mente toda petrificada, todo cheio de vacas sagradas, de sofismos, fortalezas, bloqueios, paradigmas, não é assim que funciona, a fé funciona pra várias coisas, mas pra dinheiro não, 23% das palavras de Jesus foi sobre dinheiro, o problema é que as pessoas não estudam pra pegar sobre dinheiro, não buscam o Espírito Santo pra falar sobre dinheiro, aí fala um monte de porcaria sobre dinheiro, e qual que é o X da questão das pessoas falarem sobre dinheiro? Pega esse envelope aqui, e Deus tá mandando aqui mil pessoas com mil reais, tudo mentira, tudo mentira, Deus nunca fez isso na Bíblia, chegou uma época que eu comprei cem envelopes amarelos, sabe, acho que foi em 2015, comprei cem envelopes amarelos, falei, pai, tá tão difícil as coisas, esses pastores passam envelopes, vou passar envelopes também, e esses dias eu achei aqueles envelopes, nunca conseguimos passar, nunca, nunca, nunca nós conseguimos mentir pras pessoas, falando, ei, passem aqui, sempre foi assim, o seu Espírito Santo mandar alguma coisa, aí vocês façam, sempre espontâneo, sempre no Espírito, sempre no Espírito, e aqui Deus falando para o Kenneth, você só tem fé para algumas coisas, camarada, no que se refere a cura, salvação, batismo com o Espírito Santo, é somente até aí onde vai a sua fé, mas a fé é a mesma em todas as esferas, em todas as dimensões, a fé opera de modo idêntico para a cura, para todas as esferas, a fé para finanças opera exatamente como a fé para a cura, isso aqui é Deus falando com o Kenneth, você está me ouvindo, servo e serva do Senhor, como essas lives aqui vai abrir tua mente, e você vai ser, talvez, o próximo milionário cristão dessa nação, porque isso não tem fim, onde está na Bíblia que você não pode ser milionário, onde você não pode, com o teu dízimo, o teu dízimo, sabe, pagar no gage, 15 igrejas, por que não, está alto o fundo, baixei, está bom aí, Cauê, olha o Cauê, meu filho, Cauê, põe o pix aí no primeiro link lá, no primeiro comentário, por favor, eu preciso de ajuda nas minhas lives, eu estou sendo esquecido pela turma da base, amém, vamos lá, ah, você quer o nome do livro, Patrícia, o nome do livro, não é esse que eu estou lendo, o melhor, chaves bíblicas para prosperidade financeira, isso aqui é só um trechinho, é tremendo, e eu olhava nos cebos, que são os lugares que vêm de livros usados, e eu pulava esse livro do Kenneth, porque o meu coração era contra, completamente contra a palavra prosperidade, eu falei, o Kenneth deve ter se perdido, porque tudo que era de unção, de dons, de poder, eu consumia, mas o que era de prosperidade, eu rejeitava, então eu não rejeitava só os livros de prosperidade, eu rejeitava a prosperidade na minha vida, na minha vidinha, meu Deus, espera aí que eu tenho que voltar o fundo aqui, que eu gostei desse fundo, amém, está aqui, tá, eu vou voltar aqui, só um pouquinho, esse livro tem PDF, se você quiser pegar na internet, tem problema eu ler livro na internet, aposta, PDF, não é pecado, não, não é pecado, tá, o que é pecado é você nunca abençoar os escritores, amém, pega o que está disponível na internet, que a internet é aberta, tem esse entendimento para você, mas, olha lá, o Zé Dias falou, acabei de ler esse livro, é tremendo, o que que você faz, de vez em quando compro livro de alguém, eu tenho livro para todo lado, mas o que eu não acho, eu pego na internet, eu leio, ali a pouco eu estou passando uma banca, eu tenho livro do autor, eu leio, mas tem autores que já morreram, aí eu abençoo a editora, sabe, comprando livros dele, então, Deus sabe, se você é sincero ou não, se você é um ladrão, se você é um pilantra, se você é um servo, então vá, vá tranquilo, e vá sempre, tá bem, mas vamos lá, para eu terminar aqui, 51 minutos de live, eu fazia muitas lives, duas horas, duas horas e meia, três horas, três horas e meia, não é mais a direção do Senhor, lives mais rápida, não cansar tanto o povo, tá, só que olha, nós estamos falando de coisas importantíssimo até agora, então, é muito importante a gente continuar, tá bem, então, aqui, onde é que vem aqui a conclusão para nós, se a fé para finanças opera exatamente como a fé para cura, batista, espírito santo, salvação, libertação, se a fé é a mesma na dimensão das finanças, eu declarei, Kenneth Reagan, ah não, eu declarei que a fé na dimensão das finanças está funcionando, e o Senhor respondeu, ora, se fosse cura que você necessitasse para o seu próprio corpo, você a reivindicaria pela fé e estaria em público anunciando que estava curado, você fez isso algumas vezes, até quando estava pregando, e qualquer sintoma que você tivesse desaparecia, então você precisa fazer a mesma coisa no que diz respeito a finanças, filho, tudo bem Senhor, vou fazer isso, concluí, e vi que eu não estava exercitando a fé na área das finanças, não sabíamos que podíamos exercitar a fé para as finanças, então não agimos assim, a vida era uma luta, e mal conseguimos sobreviver, você acabou de descobrir nessa live, que existe uma fé específica para as finanças, e você tem que declarar, igual você declara para outras áreas, senão aquilo fica sem efeito, e as outras áreas funcionam, e essa área não, amém povo de Deus, vocês estão entendendo, aqui está todo o ensino desse dia, amanhã todos os dias, vou fazer outro e outro e outro, mas que você venha se inscrever no canal, olha como é que você não me honra, você que está vendo a live, você não tem coragem nem de dar like, amém, é o mínimo agora, ninguém fez uma oferta nessa live, ninguém colocou um jóia, mas você está ouvindo sobre isso, vamos ver se você entende, tá bom, vou orar por você, fecha os olhos, querido Deus, em nome de Jesus, é, nos Estados Unidos as pessoas veem o profeta pregando, eles jogam o dinheiro no pé, aí eu fui ver o Davi Rebouro, mesma coisa, fui no seminário dele em São Paulo, as pessoas jogando o dinheiro no pé dele, e algumas pessoas recebem joias preciosas, mas ainda tem na sua mente, amém, um caranguejo ali, que segura as finanças, que segura a fé, toda palavra que você recebe, você concorda, e você semeia, aquilo já se faz parte na sua vida, mas eu vou te dando os códigos, alguns vão pegar, amém, alguns até agora, não põe like, porque você não deseja que isso avance, amém, tem inimigos meus aqui, declarados inimigos meus, eles vêm, eles pegam o ensino, eles prosperam, mas eles não tem como fazer, Cláudio, tem um pix lá em cima, fixado, no primeiro comentário, tá bem, mas vou orar para vocês agora, e você vai prosperar, querido Deus, só um momento, garganta seca, amém, antes de eu orar, eu estou fazendo, um treinamento de curas, melhor do que o passado, tá, com as melhores curas do comando águia, até hoje, eu estou com HDs e HDs, tem um computador aqui, outro lá na base, eu estou em cima deles, só cortando as melhores curas, sabe, libertações, e eu fico do lado, com a telinha pequena, sabe, comentando aquilo, ensinando você, dando pause, falando, tá, dando um programa, para você poder operar muitas coisas, esse treinamento, ele sai no máximo, 10 dias, tá bem, durante essas lives de prosperidade, eu vou liberar, tá, para as pessoas, o treinamento, com valor menor, para o 100 primeiro, só para o 100 primeiros, o Cauê já sabe, a Turma da Barça já sabe, tá, se você quiser adquirir, vai ser lançado aqui, e a aposta vai lançar o de cura interior, 2.0, eu estou lançando o de cura 2.0, né, que é o segundo curso de cura, tá, física, e, Paulo André, que Deus multiplique 10 mil vezes mais na tua vida, em nome de Jesus, tá bem, então, eu vou orar para você, mas estou anunciando, que vai acontecer, tá, joia, treinamentos, de encontro de leuas, dá para você vir só se você for dormir no hotel, se alimentar na base, mas tem que dormir em hotel, tem vários hotéis baratinhos em volta da base, para o dia 19 e 20 de novembro, tá, aí vai ter treinamento em dezembro, treinamento em janeiro, e fevereiro, que já estão marcados, tá, mas vai ter um treinamento também, em Itaguaí, Rio de Janeiro, e um Iguaporé, Rio Grande do Sul, em janeiro, tá, e treinamento de fevereiro, vai ser terrível de bom, tá, treinamento de fevereiro, é cinco dias seguidos, só para quem é muito faminto, tá, fecha os olhos, inscrições estão abertas, para o de dezembro, ninguém vai conseguir pagar inscrições, porque é uma semente minha, para todo mundo que não tem dinheiro, mas só abre as inscrições, dia 21 de novembro, tá bem, você vai ter que dar um jeito, provar que você não tem dinheiro para nós, amém, o Espírito vai provar para nós, só para quem não tem dinheiro, para pagar a inscrição, nós vamos bancar a tua, nós vamos bancar a tua inscrição, teu alimento, teu pouso, para 150 pessoas, tá, é uma oferta minha, em cima dessa campanha, amém, mas só começa dia 21, tá, de novembro as inscrições, fecha os olhos, Santo Deus Poderoso, Pai querido, Senhor, nós sabemos que o Senhor colocou, diante de nós, a tua palavra, quem quiser obedecer, vai experimentar o sobrenatural, quem não quiser, vai permanecer igual, abençoa ambos, Senhor, Papai, com as mais lindas, e gloriosas bênçãos, que o Senhor pode, nos abençoar, porém, nós sabemos que a colheita, é completamente diferenciada, daqueles que entendem a tua palavra, e vivem, põem prática, do que aqueles que apenas conhecem, Satanás também conhece a tua palavra, tua palavra, e não desfruta dela, que em nome de Jesus, nós possamos, te apresentar uma mente nova, um odre novo, e experimentar, Papai, o sobrenatural, através do sacrifício da semente, que essa semente venha a doer, não seja qualquer semente, não entregue sementes de resto, diante do Senhor, mas prepare algo, no Espírito, fale com Deus, fale com Ele, Senhor, da onde eu vou plantar, o que eu vou vender, o que eu vou arrumar, mas eu vou fazer, a maior semente, de toda a minha vida, e vou mudar toda a minha história, de uma vez por todas, assim como Salomão, mudou a vida dele, do povo, de uma vez por todas, com o sacrifício de mil bois, assim como o povo, só saiu do Egito, depois que ofertaram, Papai, Cordeiro, Senhor, o sangue foi aspergido na porta, eles saíram de escravos, a muito ricos, da noite para o dia, com a oferta de cada um de Cordeiro, os egípcios entregaram ouro, brincos, joias, camelos, ovelhas, naquela época eram caríssimos, roupas de linho fino, imediatamente disseram, vão embora do Egito, vão embora da nossa terra, saiam da nossa terra, o povo se tornou rico, com uma grande semente, eles eram escravos, mas eles tinham os carneirinhos, ovelhas, cordeiros, e eles entregaram esses animais, mataram esses animais, e aspergiram o sangue sobre as portas, e o anjo da morte passou e matou 185 mil, assim cinco pães e dois peixinhos alimentaram 5 mil pessoas na primeira multiplicação de peixes, na segunda, sete mil pessoas foram alimentadas, o que o senhor está dizendo? A semente poderosa, carrega em si o DNA da multiplicação, que você entenda e pratique em nome de Jesus, ó, que Deus te honre, que Deus te abençoe, se você quiser comprar os nossos cursos, tá, que são de prosperidade bíblica, de unção, de batalha espiritual, de tantas coisas, tá, os generais de Deus, www.comandoagia.com.br, está lá dentro, chega lá, olha tudo sem compromisso, se você não gostar, te devolve o seu dinheiro, mas isso nunca aconteceu, porque isso foi feito debaixo do maior ordem do Senhor, amém, ó, Deus te honre, que você prospere muito, em nome de Jesus, tchau, tchau.